Aqui do outro lado tá livre o Irã. A sinalização é do passe pro Marcelo Godri, mas foi encantado, chegou na antecipação o Adriano. Imbadiu a área, levou bem o lance, Neneka saiu, bola rolada pra trás, olha a chance do Palmeiras, Patrick perde. E o Palmeiras retoma, Cicinho, bom lance, pro Miguel, fugiu pela direita, rolou pro Adriano, esticou a perna, não alcançou. O Miguel protegeu bem, abriu o Cicinho lá pela lateral, contra o Gilberto, colocou de lado, já passou, foi destruído. Não, vai ser expulso o Gilberto, é amarelo e vermelho. Expulso de campo, Gilberto, número 6 do Santo André. Tomou o cartão agora há pouco, olha, menos de 5 minutos, né, perdeu na corrida, agarrou, ele vai reclamar do quê? Não tem que reclamar de nada, expulsão correta. Marcos Assunção, e aí pode até tentar de fora, bateu direto, Neneka bateu roupa, em dois tempos pra fazer a defesa. Tocou mal, Patrick, situação é de perigo, Márcio Araújo, rolou de lado, Adriano dominou, fintou, puxou lá pra esquerda, invadiu, lindo lance! E a bola não entra! Que jogada do Adriano! Cicinho pela direita. Movimentou, Tinga passou, recebeu na frente, buscou a linha de fundo, cruzamento fechado, passou pelo Neneka, que jogou pra fora. João Vitor, fugiu pela meia, carregou, dentro o lance individual, ganhou a grande área, tentou cruzamento, cortou. O Vitor Hugo, Marcelo Gobri tirou, voltou, Márcio Araújo, bola ajeitada, Marcos Assunção, Neneka em dois tempos, cai e segura. Olha a chance, Richer escapou na área, dominou, bateu, deu, salva o Palmeiras!